As tradicionais ruas da cidade de Goiás estão tomadas por turistas e amantes da arte. Cerca de 25 mil pessoas devem passar pela 20ª edição do FICA, que leva ao público questões ambientais e sociais através de áudio e vídeo. Toda edição do FICA, ele traz inovações, traz visões diferentes de vários produtores e diretores espalhados mundo afora. Cada um passa na sua percepção do mundo atual, passa na sua percepção do cenário atual, justamente buscando ampliar um debate tão importante para a sociedade. Reside justamente nesse fato a importância do Festival Internacional de Cinema Ambiental da cidade de Goiás. Neste ano, 101 filmes serão exibidos. 22 foram selecionados para a mostra competitiva. São obras de curta, média e longa duração, todas relacionadas a temas do meio ambiente. As salas ficam lotadas durante as sessões. A abertura do evento teve exibição do documentário Espagé, de Luiz Bolognesi, que foi premiado no Festival de Berlim. Todo festival é uma oportunidade de troca de conhecimento, de troca de informações, de troca de experiência, de troca de linguagem e uma oportunidade para todo mundo que trabalha no audiovisual se alimentar de vendo outros projetos. É assim como para um médico, a importância dele ir em um congresso de medicina para ele se atualizar. Para nós do cinema e do audiovisual é a mesma coisa, com uma questão diferente. O público pode participar. João Batista organizou o primeiro FICA há 20 anos atrás e hoje é júri do Festival Internacional. Já se mudou um pouco a consciência ambiental, principalmente aqui em Goiás, acho que o FICA foi importante. Além da exibição dos filmes, o FICA tem um roteiro cultural e de entretenimento. O FICA é uma programação intensa para quem gosta de eventos com qualidade. Os shows do festival vão até o dia 10 de junho. É atividade para o dia inteiro, eu sempre digo, pode vir, vem, fica de boa.